Como moldar uma boina? Saiba como usar a boina corretamente. Aprenda sobre o código de vestimenta da instituição para a qual trabalha. Embora as regras a seguir possam ser usadas como um guia geral para boinas de uniforme, será preciso saber as regras especiais que você terá que seguir. Se estiver usando a boina como um acessório de moda, não existe uma regra sobre como ela deve ser usada, contanto que ela fique em cima da sua cabeça. O jeito mais popular e casual de usar uma boina é usá-la sem dobra e inclinada para que borda fique na diagonal na testa. Geralmente, as boinas casuais não precisam de modelagem. Só dá retirada de pelinhos que ficam grudados na peça. Alinhe a boina corretamente. Isto significa usar a peça com a borda reta na testa. As unidades do exército costumam exigir que a borda fique a 2 centímetros do topo das sobrancelhas. Se a sua instituição exige um emblema, ele deve ficar alinhado sobre seu olho esquerdo. O excesso de tecido será dobrado e arrumado no lado direito da cabeça. Geralmente é assim que as boinas devem ser modeladas. Mas peças novas resistirão a manter esse modelo. Mantenha o penteado em dia. Não faça penteados que possam distorcer o formato da boina. Como coques altos ou rabos de cavalo. Sua franja não deve ir além da borda da boina. Algumas instituições requerem que pessoas com cabelo comprido usem uma touca de rede. De preferência da cor do cabelo. Aprenda os princípios básicos da modelagem de boinas. Coloque a boina na cabeça. Se ela for ajustável. Coloque-a na cabeça e ajuste para deixar do tamanho certo. Faça isso antes de molhar a boina. Já que quando elas molham podem esticar ou encolher. Se não conseguir deixar a boina justa na cabeça. Será preciso comprar uma de outro tamanho. Tire o forro. Corte o forro interior preto da boina. Mas tome cuidado para não danificar a camada exterior. Tirar este forro ajuda a modelar a boina mais facilmente. Lembre-se de que nem todas as boinas terão esta parte. Remova a felpa. Geralmente isto é feito depois que você termina de modelar a boina. Entretanto. Se ela já estiver cheia de pelos. Tire-os antes de molhar. Para boinas casuais. Este pode ser o único procedimento a ser feito. Há muitas formas de tirar pelos da boina. Use uma lâmina de barbear descartável. Este é o jeito mais fácil e mais comum. Passe a lâmina suavemente em uma só direção sobre a peça. Tome cuidado para não passar pelo mesmo lugar várias vezes. Já que o tecido pode se desgastar. Corte com uma tesoura. Tal método funciona melhor se houver apenas alguns pontos de pelo acumulado. Corte-os na base. Colocando a tesoura bem rente ao tecido. Use um alicate de unha para ter o máximo de controle e precisão possíveis. Queime os pelos com um isqueiro. Segure o isqueiro no lugar e passe a boina pela chama. Sem encostar. Em vez de raspar a boina inteira. Queime apenas as partes com pelos visíveis. Mesmo que este método possa danificar a peça se não for feito corretamente. É considerado uma forma tradicional de depilar. Uma boina militar. Tome cuidado ao usar um isqueiro. Modelando uma boina de uniforme militar. Molhe a boina. Mergulhe-a na água morna. Se ela tiver um emblema. Mantenha-o longe da água. Nota. Usar água quente na borda preta encolherá a boina. Se ela estiver um pouco grande. Por na água quente é uma boa ideia. Se ela já estiver justa. Evite. Acabe com o excesso de água. Livre-se da água extra o máximo que puder torcendo a boina. Ela permanecerá úmida. Mas não deixe a água pingando. Modele a boina. Coloque a boina úmida na cabeça. Puxe-a para cima para deixá-la de pé. Se a sua instituição utiliza o formato padrão de boina discutido no método 1. Tire o excesso de tecido do lado direito da sua cabeça dobrando-o com suas mãos. Repita várias vezes. Deixando o tecido na parte superior completamente liso. Deixe a boina secar na sua cabeça. Fazer isso evitará que ela encolha muito e a deixará adaptada ao formato da sua cabeça. Se for necessário. Segure a dobra para baixo com uma mão até que fique seguro. Tire a boina se ela ainda estiver meio úmida depois de algumas horas.